Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no QG, então vocês vão começar novamente a ter vídeos atualizados diariamente, sem ter vídeo aqui de 7, 10, 5 dias atrás. Peço perdão, mas fiquei uma semana fora, salgando a alma um pouquinho no nosso litoral, semana bem agitada, semana muito contente para mim na parte futebolística, então parabéns a palestrinos que me acompanham aqui, porque também sou palmeirense e que belo título, mas tivemos uma notícia muito chata, muito ruim, sexta-feira uma nova variante, fez com que todo o retorno que o Bovespa estava gerando durante a semana, da Black Friday, do Thanksgiving americano, todo esse retorno viesse a virar pó na sexta e agora temos dia 29, data que eu gravo para vocês, muitas perguntas, poucas respostas, e eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje uma análise da Petrobras, pessoal, qual que é o meu viés para a Petrobras? Insight, curva de juros, Insight também do petróleo tipo Brent, precificação e análise técnica, tá? Bom, na descrição vai ter a agenda de dividendos atualizada com o BBAS, na verdade é a agenda BBAS, tá bom pessoal? Quer saber sobre o Banco do Brasil atualizado com os dividendos de dezembro, que serão pagos com o Papai Noel dia 30? Pois bem, na descrição o roteiro vai estar lá para você ir direto nas análises ou na minutagem que te interessa, e também a agenda de dividendos junto com o cenário macro atualizado, certo? Bom, vamos passar para o disclaimer, pessoal, hoje trago para vocês de novo, curva de juros, petróleo tipo Brent e Petrobras 4, e você que gosta das minhas análises, pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês o gráfico preço-lucro da Petrobras, mas você que gosta das minhas análises, poste uma ideia no TradingView, tá? E mande um e-mail para mim com o link dessa ideia, porque eu vou sortear três contas premium do TradingView por um ano. Então por um ano você não vai pagar a TradingView e vai ter as contas premium, se você tem sinal de commodities, sinal de stocks, curva de juros, DI's, mundo afora, em tempo real, tá? Então mandem essa ideia, publiquem essa ideia no TradingView e mandem o link dela para mim. Aqui, pessoal, começamos o vídeo com o preço-lucro da Petrobras. É conturbado, pois é uma ação cíclica, uma empresa cíclica, e sim, tivemos aqui períodos de déficit, de composição social maior do que de composição de mercado maior nas políticas de preço e de como tocar como gestão da companhia. A média que eu trago para vocês, pessoal, quando não comprar a Petrobras, na minha opinião, acima de 25 vezes lucro, tá? Isso desde 2000 para cá não tem performado muito bem, já que é uma ação cíclica, vamos pensar que não é só culpa da Petrobras em si, tá? Da sua gestão e tal, de ser economia mista e tal. Ela chegar a um ponto de preço-lucro onde a commodities, petróleo, por exemplo, atingiu um ciclo de alta interessante e aí depois começou o anticíclico. Então, olhar para a Petrobras, temos que olhar com uma ótica de começo, meio e fim, pois é uma ação cíclica, não é que ela deixa de ser eficiente, simplesmente a margem diminui de acordo com o preço do petróleo, tá? Principalmente em um momento oportuno como o atual de política de mercado prepoderante em relação à política social, onde ela acompanha a paridade, né? É de preços internacionais. Então, ela acompanha o preço do barril e sofre ou não também com o câmbio, tá? Sofre mais do que o câmbio do que períodos anteriores devido a essa flutuação do preço do petróleo internacional ser, obviamente, precificado em dólar, tá? Vamos lá. O que eu quero comentar aqui, pessoal? Dentro do mundo normal da Petrobras, certo? Ou seja, de uma política de mercado, vamos colocar assim, mais pró-acionista, nós temos a Petrobras em um momento atual muito, mas muito descontada, tá? Estou falando de um preço-lucro aí de três vezes, de quatro vezes máximo, 2,50 vezes no dia 19, estamos no dia 29, então está um pouquinho defasado, mas eu vou trazer só o período onde ela teve muita característica social, tá certo? E nenhuma característica de mercado, que foi ali de 2014 a 2017, pois nós tínhamos aqui a queda do petróleo muito forte, tá? Além de um governo com a política da Petrobras, nada, nada, nada interessante ali para o mercado, vamos assim dizer, tá? Então, queda do petróleo começa no final de 2013, e aí nós tínhamos inflação aqui no Brasil, lembra lá? Subida de 20 centavos no busão, tá certo? Eu, Bruno Mazzoni, fui aqui para a Paulista protestar, tá? Ah, não é pelos 20%, aquela coisa toda, pelos 20 centavos, algo assim, tá? Bom, começa um processo inflacionário, uma estagnação econômica do nosso crescimento e desemprego, então, no ano seguinte, 2015, 2014, final de 2014 ali, já começa a aparecer no Brasil. Tivemos uma tempestade perfeita para o caos, tá? Aqui na nossa economia, petróleo, barril caindo bastante, tá? E também, crise política instaurada, junto com o final de ciclo de crescimento econômico, pleno emprego ali em 2012, foi ali quando atingiu depois a derrocada, até natural em uma economia capitalista, começou. Pois bem, pessoal, aqui eu acho que não tem nada a ver, aqui que eu digo o contexto governo petista, não tem nada a ver, principalmente do segundo mandato da Dilma, né? Não tem nada a ver com o contexto atual e, olhando para 2022, cremos que não tem, não tem a ver também, tá? Então, ela sim está descontada, pelo menos até as eleições. Pós-eleição, como é uma economia mista, pessoal, tudo pode acontecer, tá? Então, o contexto que eu vou trazer aqui para vocês é até novembrão do ano que vem, certo? Então, o desconto existe e eu acho que quando ela começa a ficar um pouco sargada, vamos assim dizer, a gente está olhando aqui para um PL acima de 15 vezes, pelo menos, tá? Um PL acima de 15 vezes já não é aquela oportunidade batendo na sua porta e dizendo vem aqui comprar, tá? 30 seria mais ou menos o limitão de compras, depois ela tende a voltar para baixo disso. Bom, insight estatístico de um múltiplo chamado preço-lucro, tá bom, pessoal? Não é uma análise aprofundada, é bem superficial, tá? Bom, o insight que eu quero dar agora, a gente começa com o petróleo, que hoje, pós-sexta-feira, dia 29, segundo, na começando a semana, dá um insight comprador, assim como o próprio minério de ferro, tá? Deixa eu mudar aqui. Então, nós temos para a semana, tá? Um viés de recuperação ou pelo menos para o dia de repique de alta, tá? Já começamos aqui subindo. Onde é o alvo, pessoal? 79,29 dólares. Lembrem, nas últimas análises, principalmente no cenário macro, que eu falava para vocês, olha, o petróleo tende a cair de 15% a 16%. Barabim, barabom. Lógico que sexta-feira ajudou o Bruno aqui a ter credibilidade na análise, tá? Mas, eu já estava meio que esperando, só acelerou, certo? Acho que o viés para a semana, então, do petróleo é de leve alta até os 79,29 dólares. Beleza, pessoal? Nada mudou, então, nas nossas análises. Eu acho que sexta-feira só deu o susto e acelerou, tá? O final do ciclo de queda que eu vinha trazendo para vocês nos vídeos de cenário macro, que estão sempre na descrição de qualquer vídeo, tá? Que eu posto aqui no canal. Então, o petróleo tende a subir, na minha opinião, é o meu cenário base, até os 79,29. Qual é o insight de juros que eu vou trazer para vocês e trouxe no vídeo do Banco do Brasil, pessoal? É que sexta-feira, todas as curvas dos países desenvolvidos empinaram. Japonesa, americana, britânica, alemã, tá? Todos os juros, pum, subiram, tá? Com o risco da nova variante. O nosso, deizão da massa aqui, todos caíram. Todos os deizão caíram, já com esse humor de que pode haver novos estímulos, uma política menos rockish. Porque o nosso juros aqui, a nossa política monetária, vem há algum tempo sendo contracionista ou rockish, tá? Vem aumentando taxa de juros. Enquanto no mundo, não houve esse aumento. Então, agora que o estresse de risco aconteceu, sexta-feira, quem não estava subindo, subiu. Que é o mundo desenvolvido. Todas as taxas de juros subiram porque as políticas monetárias lá começaram a ter menos recompra de títulos podres, mas ainda não subida de juros. Já aqui no Brasil, estamos subindo juros desde o meio do ano. Então, há uma inversão de comportamento que pode trazer fluxo, que deve trazer fluxo para o nosso mercado de capitais, tá? Já precificando aí uma inflação nas commodities, se houver lockdown ali ou colar, deve ter uma quebra de oferta novamente, coisa que aconteceu ano passado. E aí, minério, petróleo, proteína animal, se beneficiam logo o Brasil no mercado de capitais, se beneficia. A Bolsa, índice de matérias básicos, tende a ser o protagonista essa semana. E se confirmar aí as dificuldades para o combate da Omicron, deve ser protagonista para o ano, para o final de ano. O que deve trazer, pessoal, sei por mais não intuitivo que seja, bons fluidos para a renda variável aqui no Brasil. A quebra da alta dos juros do Banco Central, mais a inflação das commodities, tá? Bom, feito isso, vamos para a nave mãe, né? Petrobras. Esse é o gráfico da Petrobras, pessoal. E adivinhem, não tenho nenhum, zero, novo ponto para ela. Então, continua o norte para mim, ainda mais agora, depois dessa situação que pode favorecer, intuitivamente, mas pode favorecer, inflação de commodities, tá? 31,50 continua sendo alvo, 32,15 continua sendo alvo e 26,11 o grande, o grande divisor de águas, pessoal. Petrobras acima dos 26,11 e eu não falo para vocês isso de agora, né? Venho trazendo para vocês desde aqui de outubro, depois novembro, tá? E aí novembro de novo. 26,11 de cima para baixo é ali torada, é chifrada que o preço vai tomar. E por enquanto está tomando tal chifrada, só não conseguiu romper topo, tá? Eu acredito, tenho cenário base, sempre passo um cenário para vocês. E o meu base é que vamos para o 31,50, 32,15. Ali sim, chega um fim de ciclo para mim, tá? Não vejo um ciclo, pelo menos no curto prazo, ano eleitoral, tudo aquele bonitinho, tá? Não vejo um ciclo maior do que o roxo, tá? É esse ciclo que está ali na faixa dos 32, tá? 31,50, beleza? Ao chegar aqui, é o meu 79,25 no petróleo ali que eu falava para vocês. Ao chegar aqui, pessoal, e se chegar, se eu tiver certo, se eu acertar, pode, à vontade, ficar um pouquinho acima, tá? Eu só não vejo mais força compradora sendo maior do que a vendedora. Devido a todo o contexto que nós podemos ter aqui no Brasil de dólar alto, inflação, petróleo. Hum, Petrobras. Isso é uma química ano eleitoral. Isso é uma química não muito legal para a vida do acionista dentro de uma companhia que pode ser, sim, ferramenta de anti-inflação, de alguma política anti-inflação. Certo? No mínimo, para dizer. Continua com viés de alta. Então, a Petrobras, pessoal, quero fechar o vídeo aqui falando dela e trazendo uma atualização. Agora sim, um pouco mais recente. Você que se interessou pelo meu curso, não se preocupe. O desconto continua. Entre em contato comigo, tá? O cupom é FRIDAY, de sexta-feira em inglês, 20. Continua até ano que vem, então não precisa ter pressa. Mas você que abriu conta na Necton, aproveite os benefícios, pessoal. Ative essa conta lá. Tem muita gente, a Necton me passou o feedback. Tem muita gente que está abrindo conta, mas não está depositando. Tem que depositar um real que seja, para você ser ativado. Porque aí cai lá no TI deles e aí eu consigo mandar esse e-mail para você. De qualquer maneira, abriu conta ou quer comprar o curso, mande e-mail para mim. clube.dividendos.com Que aí eu esclareço tudo e a minha comunicação aqui acho que vai ser mais rápida. Tá certo? Eu sei que vocês estão mandando e-mail para mim com dúvidas, mas se quiser antes de tomar a decisão mandar, fique à vontade, eu vou responder para vocês. Fora isso, um grande abraço. Links na descrição, roteiro, primeiro comentário fixado, recheados para vocês. Tchau, tchau. Tchau.